Quarta parte, é nóis Continuamos Pode ver que aqui é a Paulista mesmo Os bancos muito loucos O McTank Aí o McDocs, pra quem gosta Aí o Shopinha E o rolê, né, mano? O importante é É o rolê Daqui a pouco que eu não te ganho No nosso rolê Com sua ação ali, ó